E se tenta, o melhor jogador Nós estamos aqui com o Alão, escolhido como o melhor zagueiro desta competição O melhor jogador da competição em si, de toda a competição Parabéns Obrigado, é uma emoção, muito grande receber este troféu Obrigado a todos Alguma pergunta, Alão? Alão, você joga em que time, Alão? Unidos, Santo Antônio Unidos, o futebol, o garoto O Alão foi escolhido o melhor do campeonato da AMI, versão 2010 Alão, você dedicaria este lindo troféu a quem, Alão? A meu treinador E o Alão, pensa em termos de futebol, de profissionalismo Passa pela sua cabeça e seguirem um time de futebol, Alão? Passa A Golaço Esporte, junto com o Cruzeiro Tem retratado aí, garotos, junto ao Goiás Qualquer coisa, a Golaço Esporte Passa o site Falamos aí então com o Alão, ele que foi escolhido O destaque da competição, escolhido O melhor jogador entre todos E olha só, a gente tem que ter cacifo, realmente E o Alão é um daqueles que tem café no bolo, realmente Parabéns Parabéns Obrigado Seu costume Ok, vou tirar Deus abençoe vocês O cara vai tomar as irmãs